Galera, desculpa pelos frames quadrados por segundos do vídeo, mas o vídeo ficou de boa, então dá pra ver né? Muito obrigado. Fala Galera, Jornalco e Brasileiros no vídeo, até hoje aqui estamos com o nosso Tony Hawk, ou Rock, pros americanos, Pro Skater AG, ou HD pros brasileiros, nossa mãe. Esse jogo é muito show velho, por isso que eu comprei ele, e hoje estou aqui jogando com o meu Joy Chica né, opa, ué, não é aqui, esqueci, ah, single player, tá, a gente tem, esse jogo foi remasterizado em HD, esse jogo já existiu, foi o Tony Hawk Pro Skater, que era uma imagem bem horrível, não era horrível, mas era, a imagem era horrível, mas o jogo na época era foda, acho que era de PS1, PS2, é de PS2, e devia ter de PS1. Tá bom, vamos ver, a gente tem, Tony Hawk, eu não sei falar direito de todos né, é, Rodney Mullen, é, vai tomar no cu, Eric Custon, é, Andrew Reynolds, Andrew Reynolds, parece que eu já vi esse cara, é, vai ser Ferrari também né, Chris Coley, não sei se você falar, Hilly Hawk, Hilly Hawk, que é o filho do, 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 do Tony Hawk, porra, Jake Rayson, eu jogo muito com ele, vou jogar com ele, tá, E o, porque ele já liberei vários mapos com ele, tipo, 3, Emily Westerlund, não sei, é isso aí, vamos jogar com o Jake Rayson, eu escolhi ele porque ele é baixinho, ele parece comigo porque ele é louro, não, não sou louro, eu tô zoando, eu queria ser louro, ué, cadê, cadê, ah, meu pé, Nossa, eu formatei o PC, velho, não, mano, ai, alguém falou Skype comigo, bosta, eu, eu formatei o PC e, bosta, era pro Ashim gravar essa merda, vamos lá, Tony Hawk, não é Tony Hawk, Vamos, uma carreira né, pra mostrar quem comanda aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, ai, 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 tem que esperar essa droga carregar, Smoke, Caril, não é carreira, porra, estou zoando, tem que parar um pouco, ai, 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 E pulou aqui Dei pausa Porque tem que arrumar Ah não Acho que ele não grava muito bem Mas vamos lá Ele ta em 17 FPS Tá bom, ótimo Eu só to mostrando aqui como que ele ficou O jogo na paninha já jogou PS1, PS2 Salave, salave, salave Salave, salave Salave, salave Eu tava tocando uma música aqui De fundo no que é a trave Vocês não estão escutando né Se alguém estiver escutando eu falei Eu tava escutando Salave, 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 salave Isso ai, agora eu caí E eu fiz um Eggland E eu peguei Diblei, fiz um Dible E peguei o Scar Peguei o Skate E pulei, e virei E virei, e até E o FPS ta fraco E peguei, pulei Apertei triângulo, não é triângulo, é Xbox É Y, ai caramba Por que eles foram fazer isso? Tem que ser triângulo porra Ai pegou aqui, ai virou assim Ai pulou, e ai vai se ferrar mano Eu faço um 20 Ai eu já fiz um 20 Ai merda Ai já fiz, já fiz a primeira bagulha Salave, 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 salave Tá, pra quem já jogou Eu já joguei Eu já joguei já O Tony Hawk Skate Pro E Pro Não, Tony Hawk Skater Esqueci o nome Eu sou muito ruim de memória Pra quem vê minhas lives Tony Hawk Toma no cu cara Tony Hawk Pro Skater É Eu já joguei esse jogo Nossa que mentira Joguei esse jogo em PS2 E tipo assim Meu, mudou muito cara Eu sou muito fanático do Tony Hawk E várias pessoas são né Mas eu não quero andar de skate Se eu pudesse querer andar eu ia aprender roller Eu acho legal roller Eu tinha um jogo de PS1 Cai, não Eu apertei, bosta Tá Triângulo Ah, como que sai disso daqui? Não O que que eu fiz? Não, eu não quero Ué Não Ah, acabou Ô idiota Vamos mais uma Vou ensinar quem é fera aqui Assim Aí tipo Pra esquerda Pra direita Pra direita E pulou E fez manobra E viu E aí caiu de bunda no chão Por que toda hora fica parecendo uma pipoca, velho? Pulando Porque é pra ser sangue, hein? Mas é uma pipoca Aí virou assim Aí, 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 aí Eu caí e fiz onze mil pontos E apertei triângulo Não, não apertei triângulo Era pra apertar Y Que é o famoso Triângulo A minha luz Ah, droga Errado Uou, certo E aí pulei E peguei E aí pulei E caí E tem o chulo da puta mão no skype E o FPS tá fraco Tá em 17 FPS Meu Deus do céu É porque é tipo assim Vamos, vamos ver Vamos, vou mostrar Help your options Opções Não tem Não tem Aqui tem som Tem créditos Tem Como jogar Como Como para jogar Sabe como jogar Aí tipo assim Não tem Imagem Não tem Coisa de vídeo Eles na verdade pegaram assim Primeiro foi lançado pro Xbox Dois meses atrás Aí eles pegaram assim É Fizeram CTRL C Mais CTRL V Acredita aí me mandaram pro computador Aí sai mesmo a merda Então O gráfico é igual do Xbox Mas tem um flap Só roda direitinho Não sei o que que deu Talvez é Talvez não É O processador não é ruim Mas É Dá Dá bem pro gasto né mano Eu quero o processador melhor Eu quero um I I7 Não é I7 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 I5 I3 Nossa eu sou muito ingleseiro velho Pelo amor de Deus Eu jogo muito E Peguei aqui Direito E Virei Uou Fui em 180 aqui Flip Eu to jogando com meu Joy check Joy E peguei o E E E Eu vou fazer isso E virei pra esquerda E virei pra direita E Paa Quebrei tudo E Passei pra frente Não Passei pra trás Claro que eu passei pra frente Acho que não existe Passei pra trás E pegou assim Pegou assim Aí virou Ah não Ah pera aí Agora eu faço Vou fazer até o final dessa droga Vou fazer 20 mil Pontos Isso Isso Ah 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 31 Mil pontos Isso é 31 mil pontos Ah Ah Galera isso foi um game Bem rapidinho Qualquer pergunta Manda nos comentários Que eu respondo E vocês vão ficar felizes E deem joinha Quem não é inscrito Se inscreva no canal E sejam felizes Para a vida inteira Bye Pum